Olá, você que acompanha a Central das Eleições 2024, uma realização das Rádios 105 FM, Jovem Pan FM e também da Jaraguá FM. Sou Moacir de Camargo, jornalista das Rádios 105, Jaraguá e também da Jovem Pan. Comigo, Janice Demetrio e Gustavo Luzani, também jornalistas e apresentadores das Rádios 105, Jovem Pan e também da Jaraguá FM. Ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito e prefeita da região do Vale do Itapocu. Temos uma parceria muito especial com a Uiarte e também com os nossos patrocinadores. Serão 20 minutos com possibilidade de responder 20 questões a partir de agora. Nós recebemos candidato de Schroeder, Oswaldo Iurk, que está conosco e vai trazer as informações do seu plano de governo, vai poder apresentar as suas propostas para governar Schroeder. Lembrando mais uma vez, nós temos aí 20 minutos e Oswaldo Iurk nasceu em 15 de maio de 1960, grau de instrução superior completo, é natural de Schroeder, é da coligação Cuidando da Nossa Gente, que é composta pelos partidos Federação, PSDB, Cidadania e também pelo PSD. Lembrando que nós iremos disparar o cronômetro a partir da primeira pergunta. E no minuto final o candidato vai ter esse tempo para as suas considerações. Sr. Oswaldo, muito obrigado pela sua presença, Oswaldo Iurk. E a primeira pergunta é por que o senhor, que já foi prefeito de Schroeder, por que o senhor se candidatou à Prefeitura? Olá a todos os apresentadores, também a nossa comunidade de Schroeder. Até em virtude das boas administrações que a gente realizou, houve assim um chamamento por parte da comunidade de colocar o nome de novo à disposição. Então, estamos novamente aí, né, nesse desafio e já nas visitações, nas casas das nossas pessoas que residem no nosso município. Bom, candidato, o senhor já foi prefeito da cidade, mas eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais sobre a sua experiência, a vida política, no setor público e também na área privada. Nós, por três oportunidades, já estivemos à frente do município, uma vez com o vice-prefeito e sempre com os vices diferentes. Eu acho que isso aí veio contribuir muito, são pessoas com outras ideias e dessa maneira, inclusive agora, nós novamente vamos estar com o nosso vice-prefeito, o Valmor Pianezer, que há 38 anos, trabalhando na empresa WEG, com a experiência empresarial, que vai nos ajudar muito a contribuir, também aí nesses projetos futuros, uma vez que a gente está em um desenvolvimento muito acelerado e vai nos ajudar, principalmente na área de economia. Nós estamos aí agora com a BR-280, é uma nova realidade e nós temos que ter umas medidas e atitudes bem rápidas para nós também não perdermos o norte do nosso desenvolvimento. Candidato, o que o senhor considera mais importante para o município de Schroeder? É como um todo, como nós estamos aí nessa situação nova, eu, como coloco para a nossa comunidade, a Schroeder, a BR-280, é antes, após. Então, agora, o desenvolvimento econômico é uma área que requer, junto com a classe empresarial, uma atenção toda especial. A gente já vê esse reflexo no nosso município. Além do mais, nas nossas gestões, nós sempre tivemos uma atenção muito, muito forte na área da saúde. E tanto é que nos seis postos, hoje, existem no nosso município, quatro nós fizemos. A mesma situação seria na área de educação, dos cinco, as cinco creches, três também foram nossas gestões, então, a parte de atendimento ao ser humano, ao cidadão. Na saúde, mais específico, em 2020, ainda deixamos, já, em funcionamento, o PA 24 horas, que agora vai estar sendo, então, transformado para o hospital dia, onde as cirurgias de baixa complexidade já vão poder ser realizadas no nosso município mesmo, vai desafogar a ida desses pacientes, que, inclusive, para o Hospital Regional Jaraguá, nos municípios vizinhos e, dessa maneira, já solucionar isso dentro do nosso município. Além disso, nós estamos com um projeto bem interessante, a saúde preventiva sempre tem que ter uma atenção toda especial. Todo cidadão xeredense, no mesmo seu aniversário, automaticamente vai ter direito a um check-up da sua saúde. Então, ele vai no seu posto de saúde mais próximo, e ele vai ganhar, já, toda a orientação como proceder, para nós, devagarzinho, também, trabalharmos a parte preventiva da saúde, que ela é muito importante. E, depois, no segundo, nós temos certeza que vai refletir, inclusive, nas nossas empresas, com a diminuição de faltas dos funcionários e é um projeto que vai completar a estratégia da saúde da família. Bom, nós vamos entrando, então, agora, nas áreas. O senhor já destacou a área da saúde. Se quiser falar um pouquinho mais da saúde, fique à vontade, mas também pode trazer as metas e, também, os projetos para a educação. A saúde, ainda, é bom reforçar. Especialidades também sempre é uma dificuldade. Vamos, no primeiro momento, até pela situação como o município se encontra, um mutirão para nós eliminarmos essas esperas. Segundo, é a fisioterapia, que, muitas vezes, há uma necessidade de uns procedimentos nessa área e há uma certa demora. E, aí, nós temos que ser mais ágeis. E, com isso, a ampliação das parcerias com as nossas clínicas locais e, acima de tudo, uma clínica do município, de um centro de recuperação que estará atendendo no horário integral e, com certeza, em curto espaço de tempo, nós vamos estar regulando essa espera, que, hoje em dia, é uma fila bastante considerada. Na área educacional, até devido ao crescimento do nosso município, principalmente de centro-leste, que é a entrada do nosso município de Chile até a prefeitura, nos próximos... já está em fase de liberação em torno de 700 lotes dos novos loteamentos. E, com isso, vai vir bastante pessoas morando no nosso município. E, aí, nós somos muito preocupados nesse sentido. Nós temos que antecipar algumas medidas para que, depois, não se tornem muito mais complexas. Aí, no bairro Rioher, propriamente, está, então, previsto uma escola de ensino fundamental, primeiro, nono ano. E a escola Saritabe, que, hoje em dia, atende séries iniciais do ensino fundamental, estará exclusivamente para a série de pré-escolar. A mesma situação é na Frida, a escola Frida, no bairro Bracinho, que, hoje em dia, é até o quinto ano. Também, gradativamente, a partir do ano, que a gente já vai ser, então, contemplado com a sexta, sétima série, oitava, nona, gradativamente, para que os alunos não precisem ser deslocados, tanto para a Emílio da Silva, que é uma escola central, como também o Santos, que é no bairro Santos Tomazelli. Então, eles vão ficar mais localizados. A mesma, ainda, a situação seria do Bracinho sobre a creche. Nós ainda precisamos fazer uma creche naquela localidade, uma vez que as crianças possam ser atendidas mais próximo onde elas residem. Candidato, na área da assistência social, quais são os planos do senhor, caso for eleito, para conseguir atender a demanda que está crescendo dia a dia em todos os municípios aqui da região? É, a assistência social é um direito do cidadão e, cada vez, nós temos que ofertar melhores condições com esse apoio socioeconômico, com responsáveis, qualificados nas suas devidas áreas, para que possam fazer o bom atendimento e, também, orientação aos nossos cidadãos. É, lógico, há uma dificuldade, tem os programas do governo federal, do Estado, o próprio município pode, até certo ponto, criar os seus, para que, então, sempre tenha uma rápida resposta quando é necessário. Mas, entre eles, eu poderia destacar que há um trabalho muito de prevenção nos jovens. Nós temos, hoje, bastante situação, às vezes, até do idoso. Então, é muito nesse sentido e uma assessoria jurídica. Eu acho que essa orientação, muitas vezes, as pessoas não sabem onde se socorrer e ela vai nos auxiliar muito, então, dar uma calmada nessa parte e orientar de maneira correta quais as medidas que têm que ser tomadas para soluções. Na área de planejamento e urbanismo, também, englobando o setor de obras, o que contempla o seu plano de governo? É, o nosso município, nos últimos anos, ele teve, principalmente, na parte de ruas, de melhorias de asfaltamento e tal, foi muito forte. Principalmente, as ligações de bairros, então, hoje em dia, são tudo contemplados, a parte de infraestrutura como um todo. Agora, já o início, o nosso município também já está recebendo uma repaginada, está ficando muito bonito, esses são trabalhos continuados. O município tem situações que, independente da gestão, é uma sequência e tem que dar as situações boas, tem que ser contempladas. Nós temos aí uma situação da nossa avenida, que é uma abertura, principalmente, de infraestrutura, lá que nós temos mais uma opção de via central do município. Hoje em dia, há uma certa dificuldade e essas devem ser uma das primeiras situações que a gente tem que trabalhar para que a gente consiga dar mais um fluxo, inclusive, do nosso tráfego do município. Oswaldo Iurk, candidato a prefeito de Schereder, conosco aqui no ciclo de entrevistas da Central das Eleições 2024. Agora, o tema é agricultura. Oswaldo, agricultura, o que o senhor tem de panos para a agricultura de Schereder, especialmente para a manutenção da agricultura familiar, para manter os agricultores trabalhando e que não tenha aquele êxodo para a cidade? Quais são os seus planos de governo? Como a nossa região é essencialmente industrial, há uma certa dificuldade. E os jovens hoje, praticamente, eles já iniciam muito perto, muito próximo nas empresas, eles residem mesmo em Jaraguá do Sul. E até pela oferta de mão de obra, muitas vezes eles têm resistência em permanecer no perímetro rural ou mesmo no urbano, onde nós temos bastante áreas também agrícolas ainda. Mas, de maneira geral, acho que a parte de qualificação, nós temos que orientar para que as pessoas que estejam ainda lá, permanecendo, é bastante cuidadoso também nas ampliações dos nossos perímetros urbanos. Então, para nós preservarmos bem essa parte do rural, uma vez que as nossas encostas, o nosso município, 60% são preservação de mata atlântica. Então, é uma preservação permanente, onde que, ao mesmo tempo, nós conscientizar essas pessoas que hoje ainda residem lá, que ele pode se tornar um valor considerável em termos de retorno no seu financeiro. Orientando eles, aí, as belas situações que eles têm, cachoeira, trilhas, para que isso também retorne como financeiro para eles. Então, é um trabalho de conscientização, de qualificar bastante as pessoas que hoje em dia estão ainda trabalhando e estão representando uma boa quantidade de pessoas ainda do nosso município, principalmente as mais tradicionais, que permanecem lá. E, dessa maneira, nós conseguimos também envolver os jovens para que eles permaneçam nessa atividade. Relacionado ao meio ambiente, quais são os planos do senhor? É, o meio ambiente, até pela nossa geografia, juntamente com a defesa, esse bem é um trabalho que tem que ser muito forte, uma vez que as nossas, principalmente as chuvas, que são mais, elas são de passagem, elas são de encosta de moro, então, elas vêm em uma velocidade muito grande, são de passagem, não é propriamente de alagamento. Então, há um cuidado muito grande nessas construções, proximidades de riachos, onde áreas de risco que futura possam acontecer. Ao mesmo tempo, nós temos que trabalhar a defesa de si bem em alguns pontos específicos do nosso município, que no centro do município próximo à Via Única, hoje em dia, há uma certa dificuldade em dias de chuva, temos que fazer uma ponte nova. A mesma situação acontecendo no bairro Schroederum, a ponte Dutra, que também temos alguma dificuldade em dia de chuva, e a mesma situação no bairro Rancho Bom. Então, são trabalhos integrados, mas, sem dúvida, como é um município menor, nós temos um excelente relacionamento, eles fazem um trabalho excepcional, o nosso corpo de bombeiros voluntários de Schroeder, é um trabalho integrado, meio ambiente, a parte de defesa civil e a comunidade como um todo, nós podemos fazer muito bem esse controle e fazer um trabalho preventivo, que é essencial. E agora, falando sobre o saneamento básico, quais os planos do senhor para melhorar o abastecimento de água, a coleta e tratamento de esgoto, e também a coleta e destino do lixo urbano e rural de Schroeder? A água, em específico, de imediato, a construção de um reservatório, que atende especificamente a região de Schroeder 1, uma vez que a nossa captação de água é no centro-norte e atravessa todo o município e vai até no outro lado do município. E, com o crescimento do nosso município, é cada vez mais difícil. E, como Schroeder 1, também, no futuro, a BR-280 vai ter um crescimento, eu acredito, até mais acelerado do que o restante do município, no primeiro momento, há uma emergência necessária, e, primeiramente, nós garantirmos esse abastecimento de água. O esgotamento requer valores vultuosos. Nós sabemos que os municípios de porte pequeno, médio, têm muita dificuldade, mas acreditamos que isso é um trabalho integrado, temos que fazer através de consórcio. A Anvale tem, inclusive, uns trabalhos bastante avançados nesse sentido, desse levantamento de todos os municípios da nossa Anvale. Acredito que, também, a captação de recursos através do consórcio é muito mais fácil do que um município individualmente querer fazer isso a nível federal. E, dessa maneira, com uma conversação dos municípios interessados, além da... Sempre, sempre... O Jaraguá do Sul é uma referência, não somente na nossa região, o Estado é a nível nacional. Então, com essa parceria, nós conversando, integrando o Jaraguá do Sul, com certeza, nós podemos fazer um trabalho a nível da nossa região para que nós possamos contemplar esse atendimento. Assim mesmo, o município, nos novos loteamentos, já tem adotado há algum tempo, já com a canalização de captação de esgoto no futuro, e mesmo com mini estações de tratamento, hoje em dia tem tecnologia bastante avançada, para, pelo menos nos locais mais de densidade demográfica, que são, no momento, com mais construções, já possam diminuir esse resíduo e que, às vezes, é colocado em lugares que é impróprio. O filtro e fósforo já é uma realidade, mas, ao mesmo tempo, ele não soluciona como um todo e, além do mais, há também a necessidade de fazer essa retirada, essa limpeza dessas caixas. Isso, hoje em dia, não está acontecendo, então, também não é uma solução definitiva. Sr. Oswaldo Iucco, nós estamos entrando no 15º minuto da entrevista, estamos chegando na 13ª pergunta. Bom, o senhor falou sobre ações de proteção e defesa civil, se quiser também discorrer relacionado, mas também pode falar sobre o próximo tema, que é o transporte público, o transporte escolar, o transporte urbano de Xeredra, os investimentos, quais as suas propostas? É, isso ainda no nosso mandato anterior, então, o transporte escolar é gratuito no nosso município, então, isso vem a ajudar bastante. Propriamente, o transporte coletivo, há uma certa dificuldade pelo pouco passageiro que as empresas recebem nos horários de trânsito, então, isso aí, hoje em dia, o nosso pessoal anda muito de carro, ou eles vão de carona, eles têm já os seus critérios, e vans, que são transporte, o enfrentamento das empresas. Então, no primeiro momento, vai ser uma certa dificuldade, mas nós temos que estudar junto com a empresa, hoje em dia, que está fazendo esse trabalho, tanto interno, nosso município, como também o intermunicipal, que é a Canarinho. Candidato, como que o senhor pretende atrair novos investimentos para o município de Xeredra, novas empresas para a cidade? Primeiramente, com a nova realidade da BR-280, ele já se tornou atrativo mesmo ao nosso município. Mas, por outro lado, nós temos que ter um cuidado muito grande na revisão do plano diretor, para nós sabermos exatamente, junto com a Associação Comercial, as entidades que representam todo o nosso município, estudar. O nosso município, hoje em dia, ele não tem uma identidade específica, se ele quer ser no futuro somente industrial, se ele quer ser turístico, até pelas belas paisagens e o que apresenta que nós possamos trabalhar no futuro, ou então é um sistema misto. Isso é muito importante nós definirmos para também ter foco de que maneira nós vamos nos posicionar no futuro. Mas, entre elas, a revisão do plano diretor, ele é fundamental. Como que isso vai agora acontecer, a vinda e mesmo o crescimento das empresas que já estão hoje, a gente nunca pode esquecer que as empresas, pequenas, médias, que já estão, e temos empresas de porte maior também, elas estão contribuindo e muito no nosso município. Então, nós temos que, primeiro, fazer um bom atendimento à continuidade das que já estão implantadas no nosso município, para também, aos poucos, então, receber os novos, interessados, os novos empreendedores. candidato, caso eleito, o senhor pretende ampliar a arrecadação da prefeitura de Schroeder e, se sim, de que forma isso seria feito? É um dado bastante interessante, se analisarmos, em 2019, 2023, apesar da pandemia, Schroeder manteve uma, no ICMS, principalmente, que é um reflexo da parte econômica das empresas, ela teve estabilidade. Então, é um sinal que as nossas empresas não deixam de, não afetou tanto naquele período difícil. Inclusive, nos últimos anos, em termos percentuais, o nosso município é um dos que mais cresceu nessa parte de retorno do ICMS. É uma informação muito importante que nós podemos trabalhar em conjunto. Além do mais, nós temos que ver alguns incentivos nas empresas, nós entendemos que quanto, que nem o ICMS, dá uma revista, exona o nosso código tributário para que, eventualmente, se tem situações que elas não estão bem na legalidade, às vezes, não é que eles não querem pagar, mas algumas coisas não conseguem atender devido à carga tributária. Temos que dar essa facilidade, ser ágeis, respostas nas empresas quando solicitadas para que, gradativamente, nós conseguimos avançar nesse sentido. Sosvaldo e Urqui, mas faltamos aí um pouco mais de um minuto para o encerramento da entrevista. O senhor tem um minuto para falar, para fechar, ainda dá um tempo para falar sobre cultura, esporte, lazer, turismo e também para suas considerações. Esporte é uma área que a gente sempre participa e é fundamental. Digo que a esporte, de maneira geral, não é despesa, é investimento nos nossos pequeninhos, nos nossos idosos, no nosso cidadão como um todo. E, para isso, também nós estamos aí já encaminhados, já com recursos a nível federal para a construção de uma mini arena, Porto e Médio, que possa atrair, atrair não somente os eventos da nossa região, mas aí do nosso município em diversas áreas e atividades. E eu desejar, então, aqui, agradecer uma vez a essa participação. Estamos aí nessa empreitada. Eu e o Valmor, meu vice, vote 45. e vamos para a vitória. Sr. Oswaldo Iurk, candidato a prefeito de Xereder, aqui conosco no ciclo de entrevistas na Central das Eleições 2024. e vamos para a vitória.